O Ministério do Planejamento está às voltas com a preparação do orçamento de 2024. Não é fácil porque depende de muita receita que ainda não foi aprovada, que ainda não foi sequer apresentada ao Congresso. Eu vou conversar com a ministra Simone Tebet sobre orçamento, mas sobre outras coisas também, nesse programa que tem uma duração maior. Ministra, obrigada por me receber. Eu queria saber como está o orçamento. Até porque é isso que eu estava falando, precisa do Arca Bolsa, não foi aprovado ainda, precisa de outras receitas como o do CARF, que ainda não foi aprovado. Então, como que a senhora está preparando esse orçamento com tantos pontos de incerteza? Obrigada, Miriam, pelo convite. Cumprimentar, cumprimentar a todos que estão nos acompanhando pela Globo News. Muito bom falar com o Brasil através do seu programa. É um desafio, mas um desafio factível. Temos uma boa equipe, uma equipe muito bem entrosada com a equipe econômica do Ministério da Fazenda. Estamos tratando o orçamento à luz da lei. E a determinação da lei, da própria Constituição, é que quando não temos ainda todas as leis aprovadas, nós trabalhamos com aquilo que temos. Então, nós estamos trabalhando, por exemplo, no orçamento com o Arca Bolsa Fiscal, conforme saiu do Senado Federal, que, por exemplo, nos abre um espaço fiscal de mais ou menos 30 bi, com uma despesa condicionada à verificação da inflação executada até o final do ano. Da mesma forma, a própria legislação nos permite, assim que recebermos, como acabamos de receber, quais são as receitas que estão vindo e que virão, nos permite trabalhar, desde que esteja no Congresso até 31 de agosto, com todas as medidas provisórias, projetos de leis que já foram apresentados para o Congresso, ainda que não aprovados. Então, nós vamos trabalhar com esse pacote que está vindo do Ministério da Fazenda. Tá, mas começando do primeiro ponto, esses 30 bi a mais, é se a versão do Senado for aprovada. Mas se voltar à versão da Câmara, na Câmara mudar para retornar a versão de como corrigir as despesas, esses 30 bi desaparecem. E aí, o que se faz do ponto de vista técnico-orçamentário? Lá, no momento em que estiver discutindo na CMO, se fazem os cortes necessários. Obviamente, cortes de despesas discricionárias. Isso significa, eu vou fazer uma conta simples de padeiro, então vou tirar aí as vírgulas para facilitar. A PEC da Transição nos abriu, você lembra e noticiou várias vezes isso, um espaço fiscal, porque o teto de gasto vigora até o final do ano, figuraria até o final do ano, um teto fiscal, foi furado em 155 bi. Então, esse era o espaço que os ministérios tiveram, tem, no ano de 2023. Esse teto, com essa despesa extra, virou piso pelo arcabouço. Nesse piso se soma a inflação, agora na expectativa da inflação até o final do ano, se for aprovada pelo Congresso, mais 70% do aumento da receita, que já foi estimada pela Fazenda e nós já pontuamos ali. Então, colocando esses números, nós estamos abrindo um espaço fiscal de mais ou menos 128 bilhões de reais. Este valor, que era piso, então, se soma aos 128, isso contando exatamente essas mudanças que foram realizadas até agora. Se porventura, no Congresso Nacional, o arcabouço na Câmara for modificado, automaticamente se faz esses ajustes. Mas o importante, e nós vamos mostrar, e eu estou muito confiante que a Câmara vai entender a importância, é que não sobrou muito para as despesas discricionárias. Não só para as políticas públicas de um modo geral, mas para aquilo que precisamos fazer pelo país. Inclusive, se não for aprovado dessa forma, poderemos estar arranhando uma parte das emendas parlamentares. Então, isso tudo vai ser colocado. Por que o espaço fiscal está apertado, Miriam? Vamos lembrar que o teto de gastos, no momento em que ele vigorou e vigora, ele deu uma folga fiscal para o governo, porque não precisamos cumprir o limite constitucional da saúde. Agora, o limite constitucional da saúde entra. Então, esses 15% de percentual da receita corrente líquida que nós vamos ter que gastar com a saúde, isso absorve, ele come um pedacinho significativo desse espaço fiscal, mais ou menos na ordem de 40 bi. Então, dos 128, o cobertor foi encolhendo. Tira para a saúde, sobra 80. Conta de padeiro, por favor, aqui. Não estou arredondando. Aí você entra com o percentual mínimo da educação. O valor ainda é menor, porque a gente já estava gastando, investindo significativamente na educação. Tira as decisões políticas do presidente Lula. Nós chegamos com o presidente e dizemos o seguinte, o espaço fiscal é esse, o raio-x que está aqui e a divisão desse bolo é mais ou menos essa. Quais são as prioridades do seu governo, do nosso governo, presidente? Ele não abriu mão, por exemplo, de forma acertada, da valorização do salário mínimo, ou seja, aumentar o salário mínimo acima da inflação. Então, nós projetamos isso. Isso impacta lá na Previdência. Então, o caixa da Previdência, o orçamento da Previdência engorda, tira esse espaço para os outros ministérios. O segundo pedido dele foi, eu quero investimento público no Brasil. A média no Brasil de investimento público, você sabe que ela nunca chega a 20%, em média. Tivemos pouquíssimos anos com isso. Então, hoje, estamos agora a 18%, mas já chegamos a ter 14%, 15% de investimento público. Ele quer o espaço fiscal para o novo PAC. Então, nós temos que aportar recursos para o Ministério dos Transportes, Ministério das Cidades, para os ministérios que trabalham com investimentos na obra de infraestrutura. Então, somado a isso, é fundamental, realmente, você tem razão, que nós consigamos aprovar na Câmara dos Deputados o projeto do Acabouço, pelo menos em relação à questão do IPCA, da inflação estimada, realizada até o final do ano, com despesa condicionada a esse IPCA realizado. Mas vai ter muito ministério chorando, querendo mais dinheiro? Vai, Miriam. Eu acredito que sim, porque, assim, se criou uma expectativa de que, ah, o teto de gastos é que impedia o orçamento, meu ministério, de ter mais recursos para poder realizar políticas públicas. Mas acho que a grande missão nossa é lembrar o seguinte, se compararmos 2022 com 2023, vocês já receberam um orçamento com 155 bi a mais para as despesas consideradas a maioria permanentes. Tudo bem que desse valor, 60% era programas, aliás, mais de 60%, acho que 3 quartos eram para programas sociais, mas esses serão mantidos. O mais importante é o seguinte, a maioria absoluta dos ministérios terão suas despesas, sejam discricionárias, sejam obrigatórias, mantidas, especialmente aqui falando das discricionárias mantidas, e onde nós precisamos fazer pequenos ajustes foram mais os ministérios meios. Por exemplo, o meu ministério, o Ministério da Fazenda, proporcionalmente nas despesas discricionárias, são os que mais foram cortados. Eu cortei na própria carne, nós cortamos na própria carne. Mais de 30% das despesas discricionárias do nosso ministério, nós cortamos. Ministério da Fazenda e Ministério do Planejamento. Justamente para ter a folga e o espaço fiscal, para que nenhuma política pública tenha descontinuidade. seja, tenha descontinuidade, né? Isso não vai acontecer. Até porque o Brasil saiu com déficit social muito grande, da pandemia, do desgoverno, da falta de uma política de planejamento. Eu não me canso de falar, Miriam, se me permitindo o seu programa, porque eu acho que o grande legado do nosso ministério, eu brinco, falo que o meu ministério é o único que não tem que prestar contas em seis meses. O nosso ministério é o seguinte, eu falo, eu brinco que o semestre nosso só acaba 31 de agosto. E aí eu vou prestar contas, inclusive, para o presidente. Quando apresento o orçamento ao Congresso, né? E nesse caso é a tipo, porque nós temos a cada quatro anos o PPA, o Planejamento de Médio Prazo, que tem que entregar até 31 de agosto. A LDO, que não foi aprovada ainda, combinado conosco, até não deixou de ser um pedido nosso nesse sentido. Então, a LDO, o Arcabolso e a LOA, Lei Orçamentária. Então, vamos dizer assim, os grandes projetos que envolvem a nossa pasta, eles não foram entregues, especialmente no caso do planejamento, não do orçamento, o PPA. Então, diante deste cenário, acho que o nosso grande desafio daqui para frente, quando você me provoca em relação, vai ter dinheiro, quer dizer, vai ter política... O grande desafio é sobreviver a agosto, é isso? É fechar o ciclo de agosto e começar um novo ciclo fundamental, que nós estamos há pelo menos três décadas atrasados. Acho que o grande legado do nosso ministério é fazer o Brasil pensar e planejar o futuro. Que Brasil nós queremos para quatro anos é muito pouco. Isso nós fazemos à luz da Constituição, que nos obriga a fazer isso a cada quatro anos. Nós temos que falar em gerações. Nós temos que dizer o seguinte, que Brasil nós queremos para os próximos 20 anos. E aí entra uma agenda que vai começar a partir de setembro, nosso ministério, que é a agenda 2440 ou 2540, depender do prazo que nós vamos ter para preparar. Isso envolve, obviamente, uma avaliação de políticas públicas, envolve termos coragem de apontar dedos. Quando eu falei da saúde, investimentos a mais na saúde e educação, nós não podemos esquecer, nós estamos envelhecendo e envelhecendo mal. O Brasil está ficando um país não mais jovem como era no passado e não fez o dever de casa quando deveria. Nos investimentos na educação, na produtividade, nós não crescemos, não temos crescimento com produtividade. Nós não qualificamos os nossos trabalhadores para terem não só a formalidade da carteira de trabalho, mas também ter melhores salários, porque estão qualificados, preparados para isso. Então, diante de todo esse cenário, há um desafio muito grande. A janela está se fechando, ela ainda existe, mas ela, para os próximos quatro, cinco anos, ou nós realmente mudamos a cultura do Brasil de planejar o seu futuro e ter políticas públicas eficientes, se ter coragem de dizer, não há política social sem responsabilidade fiscal. E quando nós falamos de responsabilidade fiscal, num Brasil tão pobre e desigual quanto o nosso, nós não temos que falar necessariamente de corte de gastos. Nós temos que falar de qualidade desse gasto, de eficiência, de chegar lá na ponta, de ter resultado. Ninguém vai se importar se nós aumentarmos 5 ou 10 bi o investimento na educação. Desde que ele chegue lá, desde a primeira infância até o ensino médio, qualifique esse jovem para o mercado de trabalho. Então, é um desafio a ser feito a partir do segundo semestre. Eu gosto muito dessa agenda de discutir o futuro, mas você tem duas janelas aqui, né? Tem a janela de discutir o futuro, o médio prazo e tal, mas tem a janela do orçamento que é imediato. Então, eu vou fazer uma outra pergunta dessa segunda janela do imediato, que é o seguinte, os fundos exclusivos, aqueles fundos que pertencem a pessoas muito ricas ou a famílias muito ricas, eu sei que a senhora sabe, é só para quem não está ligando uma coisa à outra, eu poder explicar, e que tem uma tributação muito mais favorável do que quem na classe média investe em fundos. O governo está pensando em taxar, o presidente da Câmara disse que é melhor agora não, porque pode criar uma outra zona de conflito, o ex-presidente Michel Temer tentou e não conseguiu. E, mas, pelo que eu vi, o que a senhora me disse aqui, está contando também com esse, quer dizer, o projeto tem que estar apresentado até 31 de agosto, pelo que a senhora disse. Então, ou seja, virá esse projeto sobre taxação de fundos exclusivos agora, é isso? Bom, vamos ao leque de opções. Da nossa parte, que é a despesa, nós precisamos da Fazenda que venha, isso é a lei, que venha todas as receitas, ou já contratadas, que já estão lá no ato normativo, na instrução normativa ou na lei, e, portanto, ou já podemos contar com elas, ou em forma de projetos de lei e medidas provisórias que serão apresentadas no Congresso. O ministro Haddad tem um leque de opções, tem várias cartas na manga desse colete. Uma das cartas é essa? Uma das cartas seria essa. Entre elas, nós estamos contando com o CAF, com a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à questão dos incentivos fiscais em relação ao ICMS. Tudo isso consta. E algumas coisas que, se não puderem contar com essas, tem outras. Aí, dentro desse processo, entra a política. Uma coisa é o DEA, outra coisa é o que é possível fazer. E o ministro Haddad tem uma qualidade. Ele tem a capacidade de dialogar e ouvir. E ele sabe como é que funciona a política numa democracia através do diálogo e da harmonia com o legislativo. Se ele entender, numa conversa com o presidente da Câmara e o presidente do Senado, que esta carta específica, ou esta medida provisória, ou este projeto de lei específico vai dar algum ruído, não é o momento certo, é óbvio que esse termômetro é feito coletivamente entre os dois poderes, ele não coloca ou colocará. Ele terá que apresentar outra coisa no lugar. Ele tem, pelo menos, mais uma ou duas ideias, porque já trocamos algumas informações sobre isso, nessa questão, e pode ser apresentado agora, trocado lá na frente. Isso é uma decisão política que tem que ser feita, e não cabe a mim, nesse caso, nós aqui só damos o suporte técnico-administrativo, mas essa é uma decisão que vai ser feita entre o ministro da Fazenda e os presidentes do Poder Legislativo. Eu vi essa resposta toda cautelosa, né? Você sempre está preocupado em não ficar com o algodão entre cristais. E tem gente que acha, assim, que já saiu até a matéria recente, que há divergências entre a senhora e o ministro da Fazenda, mas nunca aparecem em público, estão sempre bem porque conversam, dialogam. Tem sido bom o diálogo com o ministro Haddad? Não poderia ser melhor. Eu diria, sim, que foi uma grata surpresa para mim. Eu brinquei quando fui convidada pelo presidente Lula, e o ministro Haddad, depois, na segunda conversa, estava junto. Eu falei, presidente, não se preocupe, nós já temos um bom ponto de partida. Somos dois filhos de libaneses, né? E somos acadêmicos, somos professores. Temos um perfil técnico e somos pessoas, assim, que pagamos para não entrar numa briga, né? Nós damos um boi para não entrar numa briga, mas algumas pessoas já me conhecem também. Eu dou uma boiada para não sair quando a briga é boa. E foi essa a minha missão, inclusive, como candidata à presidência, à presidente da República, porque tinha convicção do que estava sendo ameaçado no Brasil. Então, diante desse processo, todas as possíveis divergências, e elas acontecem internamente, todo mundo sabe da minha linha econômica, eu não sou economista, mas sou mais liberal na economia, eu tenho, para mim, a convicção de que não existe responsabilidade, compromisso social sem responsabilidade fiscal. Sou um pouco mais fiscalista nesse aspecto, mas a minha surpresa é, embora entendia que, tanto o diagnóstico do Brasil que temos e do Brasil que queremos, nós temos sinergia, eu e o ministro Haddad, eu tinha dúvida se o caminho a ser seguido, a visão de que caminho seguir seria a mesma. E o ministro Haddad tem tanta preocupação com a responsabilidade fiscal quanto eu. Eu, nesse momento, até nem sei se não tem mais, porque ele se impôs, e eu fiz uma brincadeira com ele, e agora ele devolve a brincadeira para mim, ele se impôs uma meta fiscal audaciosa, onde foi discutido, vamos colocar menos 0,25 ou vamos zerar mesmo o déficit? E nós partimos de uma série de discussões onde chegamos em conjunto à possibilidade, realmente é factível, é desafiadora, mas é factível, não é só que nós podemos zerar o déficit, nós temos que zerar o déficit, o compromisso que nós fizemos quando entregamos a LDO. Então, é isso. Mas você me provoca numa questão, que me permite só nessa questão assim. Acho que uma das principais coisas que o Brasil está precisando é de paz institucional. E isso interfere nos números macroeconômicos. Eu acredito que grande parte desses números tem acontecido, não só pelas medidas que foram colocadas no início do governo pelo ministro Haddad, mas porque estão vendo essa sinergia, essa harmonia, esse encontro que está acontecendo, não estou falando só entre o Ministério da Fazenda e do Planejamento, Ministério da Fazenda, do Planejamento, da Gestão e no Midique do Vice-Presidente da República. Está certo. Agora, Márcio Pocchmann no IBGE, não é um risco? Um risco porque o Márcio Pocchmann, no IPEA, fez uma política muito intervencionista, inclusive na opinião dos técnicos. O IBGE, ele produz números. E se ele não tiver credibilidade, se não tiver credibilidade, afeta a economia como um todo. Ele está sendo apresentado como uma pessoa para o IBGE. A senhora vai aceitar? Miriam, primeiro, não conversei com o Presidente da República sobre esse assunto. Eu tive como Presidente essa semana e terei ainda um dever a cumprir, porque ele me deu uma missão, ele quer saber de algumas informações, provavelmente até o final da semana que vem. Nós não estamos tratando de IBGE, até porque seria um desrespeito com um presidente que está hoje lá e que tem um ciclo que não se encerrou. Não só porque estamos apertados com prazos, como eu disse, nós temos LDO, LOA, Cabolso, PPA, tudo para até 31 de agosto, como nós temos entregas fundamentais. Nós sabemos quem somos, quantos somos, 203 milhões de brasileiros, mas quantos somos enquanto quilombolas, quantos somos enquanto aldeias indígenas, quantos somos enquanto favelas? Esses anúncios vão ser feitos agora até o final de agosto, esse ciclo não se fechou. Nós vamos discutir IBGE e eu vou estar, obviamente, ouvindo se esses ruídos estão surgindo, essas questões estão surgindo. Provavelmente já devem ter nomes sendo circulados ou nomes sendo circulados e nós vamos estar discutindo no momento certo com a pessoa certa, que é com o presidente da República. E qual a sua avaliação sobre esse economista? Eu não conheço, Miriam. Então, eu não posso dizer. No momento em que ele estava no governo, eu estava no meu estado. Eu sou uma política regional que só estou há oito anos em Brasília. Então, como não sou economista e não o conheço, eu não posso fazer nenhuma consideração. Voltando com a entrevista com a ministra Simone Tebet. Ministra, como é que a senhora avalia esse movimento de aproximação do Centrão? Com o Centrão. Botar o Centrão dentro do governo. O presidente disse que não existe Centrão, mas então vamos dar o nome. O Partido Progressistas, o PP, e o Partido Republicanos. Estão sendo convidados a fazer parte do governo. Tem gente dentro do mesmo partido que pensa diferente. Quer dizer, o presidente do PSB acha uma coisa e o ministro Flávio Dino, que é do PSB, acha outra. Qual a sua avaliação sobre esse movimento? Bom, primeiro, eu faço parte da equipe econômica, então, eu não sou chamada para discutir, nem poderia, nem deveria, nem devo discutir apoios políticos. Existe um núcleo político que é Casa Civil, enfim, Secretaria-Geral da Presidência e das Relações Institucionais. Mas eu sou um ser político. Então, não tenho como não, e conheço como é que funciona, desde agora, desde sempre, desde muito tempo, como é que funciona o presidencialismo de coalizão no Brasil. Temos que ter a realidade dos fatos. Não foi uma eleição fácil, foi uma eleição de milésimos. Quando a gente fala de menos de 2%, se você tirar um para lá e para cá, dá menos de 1%. Isso significa, isso reflete na hora de compor-se as cadeiras no Parlamento. Então, a tendência numa eleição é sempre a mesma. Nós não temos maioria dentro do Congresso Nacional. E precisamos dessa maioria para os projetos estruturantes para o Brasil. O que eu espero é uma composição republicana como tem que ser e vai ser, onde se discute projetos de país, sabendo que, obviamente, quando se trata de questões pontuais, seja na pauta de costumes, seja em questões específicas, onde aquele parlamentar que pertence a um partido, ele tem posições ou ideológicas ou projeto visão de país, ou ele vem, inclusive, representando certos setores que serão ou seriam contrariados por uma política pública apresentada, por uma medida provisória apresentada, por um projeto de lei apresentado no Congresso, ele vai ter, como sempre teve, a liberdade de se posicionar diferente. Da nossa parte, o que nós queremos, a equipe econômica, é apenas o comprometimento desses partidos com as reformas e os projetos estruturantes. Nós falamos muito sobre o que precisávamos fazer no que se refere a controle de gastos, que é o acaboço fiscal, orçamento até agora, na nossa conversa, Miriam, mas temos que falar agora do que estamos fazendo para fora. O Brasil precisa crescer de forma sustentável e duradoura. Isso nunca aconteceu. Dos últimos quatro, me ajude você como economista, mas nos quatro décadas, 40 anos, a média foi de 1% ao ano. Isso para um país da dimensão como o nosso, da riqueza como o nosso. Da diversidade econômica, onde se plantando tudo dá, mas nós não temos só expertise ou capacidade de alimentar o mundo com agro. Nós temos a capacidade de criar indústrias fortes, da agroindústria e em outros setores de maquinário pesado e envolvendo nossos cientistas, que são maravilhosos, basta um pouquinho mais de investimento em ciência, tecnologia e inovação, que nós explodimos em potencial pelo perfil que temos, diante de todo esse cenário, 1% é inviável. Então, diante disso, há um tema que precisa ser tratado e está sendo tratado e vai ser tratado com responsabilidade, que é a reforma tributária e outras medidas que virão pós a reforma tributária do consumo. Então, nós temos pelo menos três reformas tributárias ou duas, se nós incluirmos, colocarmos as duas num pacote, que é a reforma tributária do consumo, que agora é no Senado, e depois a reforma da renda, que você começou a tangenciar e entra naquela discussão. A ideia do ministro Haddad era termina na Câmara a tributária do consumo, vamos colocar a da renda. Só que ele mesmo percebeu como é que funciona a política. O Senado precisa respirar, o Senado precisa de um protagonismo, o Senado precisa se debruçar sobre questões sensíveis da tributária que na Câmara conseguiu se passar, como, por exemplo, algumas exceções, até para que tenhamos realmente uma líquida abaixo de 25%, que é o compromisso da equipe econômica do presidente Lula. A líquida da reforma do consumo desse novo IVA federal será bem menor do que está sendo projetado, mas especialmente bem menor do que representa hoje a carga tributária do setor produtivo no Brasil. É a reforma da indústria. Sem indústria, não há crescimento, porque a indústria, aí a aula é sua e não minha, mas a indústria que mais gera emprego com qualidade, mais renda, enfim. Eu diria que essa é a reforma da distribuição de renda no Brasil. Está certo. E a história que ocorreu, fugiu da política, mas eu vou continuar. Voltamos nela, então. Voltamos nela. Tem muita gente que acha que o ex-presidente Bolsonaro está fora do jogo agora, que está inelegível. Tem gente que acha que ele será fundamental, que ele será um eleitor importante, um cabo eleitoral importante em 2024. A sua avaliação sobre Bolsonaro e o futuro dessa facção da direita? Bom, se depender de mim, Bolsonaro está morto politicamente, mas eu tenho convicção, porque eu sou realista, faço política há muito tempo, só de mandatos, eu tive 22 anos, mas mais de 30 anos, 35 anos participando da vida pública de forma efetiva para entender que não são quatro anos que você derruba uma ideia. na grande realidade, o que foi surgindo no Brasil, a gente demorou para entender esse Brasil tão profundo, tão desigual, tão diverso, que tem uma classe média hoje empobrecida e tudo mais, é que o bolsonarismo está vivo. Ele representa, obviamente, ideia, convicções, pensamentos de uma parte da população brasileira. Nós estamos falando só da extrema direita, nós estamos falando também de uma direita muito conservadora, e aí fazendo uma diferença entre centro-direita, direita conservadora e extrema-direita, porque eu acho que é preciso entender essa grade, que ela é muito maior do que essa simplificação que a gente faz. Então, diante desse cenário, não há 2026 se nós não pensarmos 2024. E isso me preocupa, agora, fora do Ministério, quer dizer, da porta do Ministério para fora, enquanto pertencente a um dos maiores partidos do Brasil, o partido mais municipalista... É isso que eu ia perguntar. Um partido municipalista, como é que ele se prepara para esse embate agora de 2024? Miriam, eu vou tornar público, pela primeira vez, o que eu já disse, que já externei para o presidente do meu partido, Baleia Rossi, com quem eu tenho uma grande afinidade e um excelente relacionamento. Nós não podemos dormir no ponto. Em nome do Brasil, da democracia, do povo brasileiro, nós não podemos dormir no ponto. Os partidos do centro democrático, dessa frente ampla que apoia o governo do presidente Lula, que diga-se de passagem, não é um governo do PT, é um governo de uma frente ampla. Basta ver a quantidade de números de ministros que não são, inclusive, do partido dos trabalhadores. E termos a capacidade, a generosidade com o Brasil, o altruísmo, de sentarmos à mesa, já no primeiro turno, das cidades consideradas de porte médio, que não tem segundo turno, para dizer o seguinte, qual partido tem, já está no poder, já tem a prefeitura, tem condições de ganhar, porque senão, nesse fatiamento, nos municípios médios, onde não há segundo turno, um candidato da extrema direita que tiver 25%, às vezes 30%, leva a eleição. E quando nós somamos a quantidade de municípios médios no Brasil, eleitoralmente, isso é significativo. Nós sabemos que o embate de 2026 começa em 2024. Da minha parte, de novo, da porta do Ministério para fora, onde eu respiro política 24 horas, eu vou estar nos finais de semana, já a partir, bem do início do ano que vem, defendendo as ideias, as nossas ideias, as ideias do meu partido e dessa frente ampla, que acho fundamental que sejam construídas a partir de agora. Em 2026, o eleitor vai te encontrar em que parte da cédula? Servindo o Brasil, onde quer que eu esteja. Eu não me vejo fora da política porque eu brinco que eu faço política desde os 5 anos de idade. É brincadeira porque meu pai era prefeito e eu estava na política. Mas assim... A política já entrou na sua casa e tomava café da mulher. Eu almoçava porque a gente nunca almoçava com o meu pai sozinho. Mas a gente é fruto da criação que nós temos, do tempo em que nós vivemos. Eu sou filha das diretas já. Eu era jovenzinha, já disse isso uma vez, acho que no seu programa, eu pedi autorização para minha mãe, foi para minha mãe para poder ir para as ruas porque eu tinha 14, 15 anos. Naquela época, a gente jovem de 14, 15 anos, tinha que pedir autorização para os pais para sair para a rua para pedir por diretas já. Então, desde então, fui fazer faculdade no Rio no momento da Constituinte, acompanhei, eu falo que é uma das cenas para mim mais emocionantes, que me emocionam mesmo. É o momento, eu sei onde eu estava, o que eu estava fazendo quando a Constituição foi promulgada, quando Ulisses Guimarães ergueu a Constituição brasileira. Então, isso para mim é muito forte. E eu também sei onde eu estava, até porque eu já vinha de muito tempo e sei o quanto eu chorei naquele momento. E estou vendo pelos seus olhos a sua emoção agora. Não, foi lindo, aquele momento foi lindo. E eu queria perguntar mais uma coisa de política. A senhora criticou o fato de que os ministérios em cogitação eram todos ocupados por mulheres. Eu também, como jornalista, critiquei isso. Falei, que isso? Só olham para as mulheres. Esse perigo passou ou não? Passou. Eu não sei se... se tirar as mulheres para botar homens e homens brancos. Eu não sei se ele chegou a existir à medida em que nós temos um presidente hoje que tem nesse radar, nessa transversalidade, a preocupação com a política de gênero como um todo. Se nós olharmos, é a esplanada mais feminina da história do Brasil, ainda que pouca. E tem ao lado dele uma mulher, sua esposa, que é engajada nessa causa feminista, que eu digo que não é nem feminista, que é a causa do Brasil, a causa justa com as mulheres brasileiras. e se tiver que trocar, ele troca, mas ele vai colocar essa mesma mulher ou outra mulher em um grande posto. Então, isso me tranquiliza. Acho que dentro da mesa, ninguém... a decisão é do presidente e nem o Centrão, os partidos aliados que querem se somar, vão impor ao presidente, não estão impondo, nem vão impor ao presidente troque determinada pessoa. Então, eu acredito que o presidente Lula vai ter essa capacidade como está tendo. Então, vamos respirar, vamos ver como vamos fazer nesse jogo de xadrez as acomodações necessárias. E o tema é esse, acomodação. Desde que nós tenhamos mulheres representando a sociedade brasileira na política, não importa em que ministério ela esteja, desde que ela tenha a caneta na mão, ela tenha espaço para trabalhar e fazer a diferença. Tá certo. Ministro, eu vou fazer mais um intervalo. Olha, agora é o último bloco. Eu tenho que perguntar de taxa de juros, eu tenho que perguntar de agro, eu tenho que perguntar de FIT, que acabou de fazer uma melhora para dar nota do Brasil. Fica aí, eu continuo, o programa continua. Estou voltando agora com a entrevista com a ministra Simone Tebet. Ministra, fazer logo uma provocação, taxa de juros, reunião de 1º e 2º de agosto. O que vai acontecer? Eu posso dizer o que eu espero que aconteça, né? Que o Banco Central tire essa venda dos olhos hoje. A meu ver, é isso que acontece com o Banco Central. está havendo uma milpia, uma visão obtusa do Brasil, do Brasil real. Todos os números, eu não vou citar aqui porque não temos tempo, mas todos, indicadores macroeconômicos, sem exceção, melhoraram e melhoraram muito. Eu fico com 3 ou 4 no máximo. O PIB, na perspectiva de crescimento de menos de 1%, de 0,7%, podemos chegar a 2,5% de crescimento do PIB. Isso significa que estamos diminuindo o desemprego no Brasil. A inflação, com desaceleração dos alimentos, que é mais importante, mas também dos serviços. Então, quando você olha todos os números... Os núcleos. Os núcleos, né? Estamos aí dentro do núcleo da meta. A gente tinha uma autorização, estava, inclusive, na nossa LDO, de fecharmos com déficit fiscal de 2,3%. Nós já estamos com perspectiva de fechar com 1,1, 1,2% o déficit. Estamos fazendo o dever de casa. Acabou se o fiscal foi aprovado. a reforma tributária no primeiro semestre. Estão todos os dados. E agora, saindo algumas previsões de perspectiva de melhora para a economia vinda de fora, de organismos que nos olham enquanto... e que pautam os investidores estrangeiros. Então, diante disso, o que falta? Falta, a meu ver, um senso de realidade do Brasil real. Conhecer esse Brasil e o impacto que uma taxa de inflação real de 10% causa nas juros mais pobres. É, a taxa de juros, no caso. No caso, desculpa, de juros causa. Aí, lembrando, comparando a um ano atrás, você tinha uma inflação de 10% e tem uma inflação que está chegando, como você falou, no núcleo. Então, você tem uma taxa, você tem aí uma taxa de juros reais, estou falando oficial, de 10%, mas o cidadão brasileiro que vai lá no varejo fazer um financiamento para trocar um eletrodoméstico, nós sabemos qual é o juros que ele paga. É, claro. E quando a inflação cai e os juros permanecem na mesma, os juros reais estão aumentando. Então, na verdade, a gente está tendo aumento da taxa. Mas eu queria falar de... Desculpa, a diferença do veneno e do remédio, né? É. O mesmo veneno que mata, né? Uma picada de cobra é o mesmo antigo que é utilizado uma vez controlado para salvar a vida. então é... Não podemos matar o Brasil por inanição. E essa decisão da CIT de melhorar a nota, como é que você avaliou? Nossa, é tudo o que faltava, né? Nós estávamos ansiosos por essa... Eles tiveram aqui... Eles tiveram aqui, né? Estiveram aqui conversando conosco há menos de 60 dias, ou talvez isso, né? Estiveram com a equipe econômica como um todo. E qual a grande preocupação deles? No meu caso específico, talvez por eu ter vindo do Senado, ter sido presidente da comissão mais importante, ter sido uma pré-candidata presidente da República, além dos dados macroeconômicos, de algumas informações sobre as contas públicas, especialmente o Acabouço, no meu caso, quase que foi uma sabatina sobre essa fragmentação política. A grande preocupação é, o governo vai ter maioria no Congresso para aprovar as reformas estruturantes, aquilo que é preciso. E nós somos taxativos, eu fui taxativa ao dizer que entendia desse comprometimento político, independente de partidos do Congresso Nacional, que nunca vi um ambiente tão maduro para a aprovação da reforma tributária. Nós que acompanhamos essa novela há 30 anos, desde a Constituição de 88, depois da Constituição, ela foi projetada, inclusive, para o tal do IVA, que todo mundo faz. Eu fui falar, ouvi falar do IVA em 1990, primeira vez na faculdade de Direito. Então, desde lá, a gente vem acompanhando essa história e eu nunca vi tão maduro. E isso tudo foi colocado para eles. Eu acho que tudo isso que a equipe econômica anunciou e que aconteceu, acho que foi decisiva. A questão também de se manter a meta, é importante dizer, Banco Central, já que falamos mal, mas vamos falar também Banco Central na reunião junto com o Ministério da Fazenda e que o Ministério do Planejamento em manter a meta de inflação. Então, eu acredito que estamos aí agora só aguardando as outras também seguirem o mesmo caminho no seu momento. Ministra, eu tenho uma dúvida profunda em relação ao agro brasileiro. E a senhora veio do agro, que é, está claro que a mudança climática, a Europa está pegando fogo. A gente está vivendo uma situação dramática. E o agro, ele tem que ter uma convivência com, ele tem que defender a sustentabilidade, até porque é matéria-prima do negócio dele. mas, politicamente, ele se coloca ao lado defender o Bolsonaro e tem muita resistência a um governo que está defendendo e está agindo nesse momento para derrubar o desmatamento na Amazônia. Vai ter um plano para o Cerrado também. Então, o que... Por que eles não entendem esse quadro inteiro? O que há com o agro brasileiro? Porque ele se modernizou na tecnologia, mas ele não está vendo o quadro inteiro, é isso? Mira, eu conheço um pouquinho bem esse assunto. Então, eu sei. Eu sou do agro, neta e filha de quem tem propriedades rurais e, assim, produzimos. Você fez um raio-x, eu vou tentar ser o mais objetiva possível, porque tem alguns fatores que me interessam. Eu não vejo o agro hoje um agro-bolsonarista. Primeiro, eu preciso dividir o agro, o verdadeiro agro daqueles invasores, grilheiros, mineradores ilegais que invadem espaços públicos da Amazônia, que aquilo é um bem público, um espaço público, para cercar e depois, através da legislação, dizer isso aqui é meu e produzir, desmatar e causar todos os problemas do restante do Brasil, que é aquele que verdadeiramente produz. Esse é o verdadeiro agronegócio. E é um agronegócio responsável e sustentável, por bem ou por mal, ou seja, ou porque tem essa visão, ou porque se não dói no bolso. Porque a agroindústria está puxando o agro para o selo verde, ou seja, para a sustentabilidade. A agroindústria, os frigoríficos, quem produz, quem semelabora o produto do milho ou da soja, diz o seguinte, meu amigo, se você não mostrar a rastreabilidade verde, eu não compro o teu produto porque eu não vendo nas gôndolas da Europa. Então, esse é um ponto. por bem ou por mal, o agro, ele é sustentável hoje no Brasil. O grande problema está no conflito fundiário. Porque durante um tempo, houve conflitos fundiários em que se discutiu a titularidade de terras, seja em relação à reforma agrária, e muitas vezes ocupações ou invasões, porque há diferença. Quando você ocupa espaços públicos como em Braca, isso é invasão. quando você está ocupando uma área improdutiva, aí é uma ocupação, porque assim determina a Constituição. Então, diante desse cenário, aliado às questões de demarcações de áreas indígenas, isso cria uma insegurança para o produtor, porque não falando do grande, o grande, ele se defende. O grande, ele tem tanto, se pegar 100 aqui, 200 hectares ali, ele tem milhares de hectares. Estou falando do médio e do pequeno. Nós vamos resolver essa questão, e isso eu defendo há muito tempo, com uma mudança na Constituição, na linha do que, eu já tinha falado isso há muito tempo, e saiu no voto do ministro Alexandre de Moraes agora, dizendo o seguinte, quem tem a posse mansa, pacífica, titularizada de áreas que não sejam na Amazônia Legal, que não sejam em áreas de florestas, e que de alguma forma foram consideradas depois por estudos antropológicos como áreas dos povos originários, dos povos indígenas, cumpra-se a Constituição, ou seja, a área tem que ser demarcada, e ela é dos povos indígenas, mas, indeniza-se, paga-se o pagamento em dinheiro, e não em títulos de dívida, onde você vai levar 20 anos para receber, e você tem que resolver o conflito fundiário. Com uma bem objetiva, o grande problema do agro é a insegurança que ele tem em relação aos conflitos fundiários, seja em relação a invasões, seja em relação a demarcação de áreas indígenas. E o governo, a meu ver, do presidente Lula, o Lula 3, está mais amadurecido nesse sentido. A gente percebe, não pelo presidente, que sempre já teve uma visão mais aberta, mas pelo entorno do presidente, pelo próprio partido dos trabalhadores, que eles já aceitam discutir a questão de indenização em dinheiro, e a questão de que nós vamos assentar, e é mais do que justo e necessário assentamentos, porque quem realmente produz alimento, arroz e feijão na nossa mesa, é agricultura familiar, é um pequeno. Então, que há esse entendimento que é possível demarcar indenizando-se em dinheiro, se alterar-se a Constituição, e o Congresso está propenso a uma discussão dessa, em relação à questão dos movimentos sem terra, que se faça os assentamentos devidos em áreas improdutivas ou mediante compra e aquisição de áreas da iniciativa privada. Eu tinha essa visão, eu tenho essa visão do agronegócio bom, do agronegócio moderno, produtivo, e que quer entrar em conformidade, até porque eu faço reportagem, eu vou, eu vou na fazenda, eu vejo o esforço, mas também eu vejo a conexão muito grande entre o que, o grileiro e o, o, o pecuarista, por exemplo, que está ali, que é legal, mas ele compra de alguém que, e aí, quando chega uma proposta de restabilidade, ele foge, e todas as propostas da frente parlamentar de agricultura no Congresso são de mais flexibilidade para quem descumpriu a lei. Então, essa é a minha discordância com a sua resposta, porque, na verdade, eu vejo que eles têm, eles apoiam sempre, assim, dá mais amnistia, dá mais amnistia para quem ocupou irregularmente ou ilegalmente a terra. Como fazer com o grileiro e essa conexão tão, tão próxima entre o agro do crime e o agro que quer ficar em conformidade com a lei? Bom, primeiro, os rigores da lei a quem é criminoso. Acho que isso é preciso. Agora, com fiscalização, controle, IBAMA, fortalecimento dos órgãos de controle, o governo federal agora está na hora, e isso tem total apoio do agro, do bem, que é a maioria absoluta, os rigores da lei para quem infringe. E, segundo, é importante entender, porque eu fazia parte da frente, e entender que, lamentavelmente, nós temos lobbies ilegítimos de pequenos grupos, ainda que poderosos, mas pequenos grupos que fazem lobby dentro do Congresso Nacional em relação a essa questão de tentar sempre ampliar o arco de desmatamento, a gente chama do arco de desmatamento ilegal da Amazônia, ou legalizar aquela faixa. Eles vão, uma linguagem bem chula, comendo pelas beiradas, eles vão ali desmatando, cercando, e depois, no Congresso Nacional vamos dar amnistia, ou vamos... É isso que eu já disse. Normalmente, isso acontece na Amazônia Legal, por isso que eu estou dizendo, é normalmente ali, até porque, lamentavelmente, a gente não tem mais Mato Atlântico, temos resquícios. O Cerrado, na região, normalmente, isso está acontecendo na região onde o Cerrado quase que se encontra com a Amazônia, você pega um pouco isso no norte de Mato Grosso, você pega na região de Tocantins, ali do Mato Piba, na região do Piauí, você começa a encontrar isso, mas nas regiões, por exemplo, Mato Grosso do Sul, Paraná, nas regiões mais baixas, isso já não acontece. Então, é uma questão de fiscalização, controle, punição, e não baixar a guarda no Congresso Nacional. Nós, no Senado, seguramos durante um tempo o último projeto, e normalmente, ele é... ele vem a cada... ele não vem nem a cada 10 anos, a cada 5 anos, vem uma medida tentando fazer essa expansão. O Congresso Nacional tem esse papel, né, de representantes de todos os setores, não só do agro, fazer esse contraponto. Ministra Simone Febes, eu sei que a senhora está dentro do governo, portanto, vai fazer uma avaliação positiva, mas você teria uma avaliação também sincera do governo Lula nesses primeiros seis, quase sete meses. Bom, eu diria que, enquanto gestão, eu daria, no mínimo, oito e meio, eu não vou dar nove, né, enquanto gestão, eu estou muito satisfeita, foi muita coisa em pouco tempo, é... e eu daria, assim, se me permitir, daria não, eu dou um 10, assim, com letras garrafais, em relação àquilo que foi feito para recompor o retrocesso dos últimos quatro anos. É indiscutível. Ainda que muitas das medidas ainda não tiveram concretude, porque dependem do Congresso Nacional, mas houve a coragem e a caneta do presidente Lula funcionou. Tá? Retrocesso em relação a decretos relacionados à misoginia, à questão da igualdade racial, ao direito das minorias, à questão armamentista, à questão ambiental, tudo que foi possível mediante caneta, isso aconteceu. o resto agora é parceria com o Congresso Nacional. Na política, eu estou aguardando ainda um posicionamento que vai acontecer a partir do segundo semestre de como nós vamos enfrentar 2026, essa sombra da extrema-direita, desse conservadorismo reacionário, que ainda persiste como uma sombra no Brasil, se nós vamos ter essa capacidade de entender o momento político e a gravidade do momento político que nós estamos vivendo. Ministra, a senhora foi muito ativa na CPI da Covid. E a CPI da Covid, ela foi muito efetiva para mostrar os crimes do governo Bolsonaro, os crimes que levaram a morte, a morte evitáveis. E toda essa denúncia morreu na mão do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Como é que a senhora vê o movimento de pessoas do PT defendendo a recondução de Augusto Aras? Decepcionante. E se isso efetivamente acontecer, a meu ver, seria um desastre. E eu ficaria extremamente decepcionada. Fala alguém que votou no primeiro momento na indicação de Aras, mas votou contra a recondução dele, justamente por ver que ele estava fazendo do Ministério Público, que é um órgão de fiscalização, controle da máxima pública, uma gestão de subveniências e de acessões ou presidente de plantão. Bom, ministra, obrigada por essa entrevista e até a semana que vem. e aí Legenda Adriana Zanotto